Ou seja, ele não é um joystick, ele é um dispositivo... Novidade by Bitor Truco Esse adaptadorzinho que você pode usar é um joystick de PC que ele tá usando aqui Ou o joystick da Sega, né, também, que é de Mega Drive, né? 3 e 6 botões 3 e 6 botões Com detalhe, você pode configurar um Auto Fire Tanto no de PC quanto no de Mega Drive Os botões 2 e 3 são os botões de MSX normal E 1 e 4 são o Auto Fire respectivo deles E no Start você seleciona a velocidade Tudo nessa plaquinha aqui Pra você ligar na porta de joystick do seu MSX Novidade, hein? Primeira mão By Truco